Olá, amigos do canal Ensino Bancário, eu sou Israel e eu queria falar de uma matéria do PlumSport.com falando sobre o jogador egípcio Mohamed Salah, que vem fazendo muito sucesso lá no Campeonato Inglês, na Champions League, ele joga no Liverpool, na Inglaterra, e muitos especialistas em futebol estão cogitando para ele concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo desse ano, pela grande fase que o jogador vem apresentando. Mas aí eu vou falar aqui da matéria, né? Muito além do futebol, o sucesso de Salah gera onda de tolerância religiosa e cultural. Egípcio é adorado por fãs que dizem querer virar muçulmanos e a mesquita em cântico de estádio. Aí fala na matéria que existe uma onda de intolerância religiosa, aos islâmicos, por causa dos ataques terroristas e tal da islamofobia, né? Eles não falam esse termo, mas é a mão chegar tremenda de quem fez a matéria. Ele fala que o fato do Salah comemorar os gols dele, fazendo aquele gesto que todo o islâmico faz, né? De se ajoelhar em direção à Meca, isso aí faz com que o, no caso ali do torcedor do inglês, ele quer ir a ser muçulmano. Assim, o país já tá entregue ao islã e aí... Aí meio que vem um... Pega o sucesso de um jogador de um país islâmico pra... Acaba virando aí muçulmano. Bem, eu vou mostrar pra vocês aqui toda a tolerância, tolerância, todo o respeito que o Egito, né? O país do Salah tem para outras religiões, né? Já que intolerante é que os ocidentais, né? Os cristãos, assim, nós é que somos os intolerantes, os islâmicos é que são os da paz. Bem, eu vou mostrar pra vocês toda a tolerância lá no Egito. E aí E aí Viram aí toda a tolerância do Egito? Como é que... Como é que... Como é que... Como é que eles tratam os cristãos? Pois é, claro que eu não tô falando que o... Que o... O Salah seja esse... Assim, incentive esse tipo de coisa que acontece lá, né? Lá no país dele. Mas... Realmente é preocupante, né? Como o... Um país, como a Inglaterra, que já entrega o islã, praticamente... E aí, inclusive, o... O prefeito de Londres é islâmico. E como... É... Assim, eles pegam aí o sucesso de um jogador que vem do país islâmico, um país... Intolerante aos cristãos... Não, os... Os cristãos coptas, não católicos coptas. E... Acabam aí... Acabam aí... Acabam fazendo... Sei lá... Querendo virar... Islâmico. E assim... É realmente preocupante a situação, né? Porque... Os islâmicos estão tomando a Europa... Mas, assim, o... Mas, eu vi, assim, sobre... Eu vi algumas análises sobre essa invasão islâmica na Europa... Dizendo que... O... Os islâmicos, eles, digamos assim, não vão... Eles vão, digamos assim... Eles vão fazer como... São os cristãos... No ocidente, né? Eles vão meio... A fé daí será relativizada... Terá toda aquela coisa de... Laicidade do Estado... Isso... Teoricamente, poderia... Poderia também... Ser usado contra os islâmicos... Mas, assim... O islâmico, ele... Ele é... Como ele é... Ele é totalmente intolerante a... As outras religiões, né? Isso está na... Na doutrina deles... E... De fato... De fato... É muito preocupante o que está acontecendo lá na Europa, né? E é isso que... Eu acho assim... Eu acho assim... No Brasil... Por nós sermos católicos, né? De origem... Eu acho que esse tipo de... Eu... Eu espero, né? Esse tipo de coisa de... Sei lá... De aceitar o... A invasão islâmica... Eu acho que não vai acontecer por aqui, assim... Pode até... Pode até... O islâmico pode até ficar no seu canto ali, mas... Eu acho que... Mas a questão de... Isso... Isso ir para a cultura do brasileiro... Está acontecendo... Alguns lugares islâmicos estão tomando conta da parte cultural... E também religiosa... Mas eu acho que... Eu vou abranger isso ao país inteiro... Eu acho que isso não deve acontecer... Inclusive, né? Falando aí sobre... Sobre, assim... Futebol é religião, né? Parece aí que um... Isso é uma notícia já antiga... Que um... Um saudita... Que é... Fez aí uma... Um pedido à FIFA para proibir manifestações... Religiosas, né? Quer dizer... Manifestações cristãs, né? O Neymar, né? Quando foi... Quando o Brasil ganhou a medalha de ouro no futebol... Nas Olimpíadas aqui do Rio... Ele colocou uma faixa, né? 100% Jesus, tá? Na cabeça... E então... Problema lá... Fala... Não pode uma manifestação religiosa, não sei o quê... Ah... Engraçado, né? O... O... O Salah, ele pode lá... Assim... Fazer o gesto de se ajoelhar a Meca... Que... Tudo bem... Mostra a todo mundo... Não sei o que... 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 Mas... Fazer o... O gesto apontando pro céu... Fazer o sinal da cruz... Onde o jogador fazia antes... Usar faixa... 100% Jesus... Não pode, né? Não pode... É manifestação religiosa... Não pode... Aliás... A Arábia Saudita... É um dos países mais intolerantes... Assim... Digamos assim... Aos cristãos... E... E... Porque lá... Lá tem a lei... Sharia... A mesma coisa... Do Egito... O Egito que... Teve uma ditadura, né? Do Rosemarim... Muito barato... E... Era um ditadota... Mas aí... Ele foi... Deposto na... Durante a Primavera Árabe... O que aconteceu lá... O Estado Islâmico tomou conta... Lá do Egito... E... Tá aí que vocês viram, né? Toda... A tolerância... Aos cristãos de lá... Bem... Muito obrigado por assistindo... Espero que tenham gostado... E até a próxima!